Oi gente, tudo bem por aí? Bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, tá? Eu sou Linda Cruz e hoje vou fazer uma receitinha para vocês de bolo de castanha, castanha do Pará, tá gente? Então vamos para os ingredientes que não vai se demorar. Vamos aqui para 300 gramas de açúcar, tá? Porque a minha xícara ela é 240 gramas, mas aí eu acrescentei mais um pouquinho, quase uma xícara e meia, então ficou 300. 150 ml de leite, 3 ovos, 3 colheres de margarina ou manteiga, se você tiver. Aqui eu tenho a castanha, vou mostrar para vocês aqui a diferença. Aqui, essa castanha aqui, eu tenho mais ou menos umas 13 castanhazinhas. Eu triturei ela no liquidificador, olha só como ficou. Ficou bem, bem trituradinho, né? Quase sombra. E essa aqui eu tenho a mesma quantidade de castanha e eu ralei no ralador. Aqui nós vamos fazer a cobertura com essa aqui, para ficar uns pedaços maiores, né? E aqui nós temos duas xícaras de trigo já peneirado. Vamos usar também uma colher de fermento para bolo e a nossa forma aqui de furo. Tá? Então vamos lá ao preparo. Vou pegar aqui o meu bol da batedeira, né? Vou separar aqui para dar uma lanchadinha. Então, o primeiro que vamos fazer é bater o açúcar com a margarina. Então, vamos bater o açúcar com a margarina. Vou usar a minha batedeira aqui. Nós vamos bater até criar um cremezinho branco, né? E aí a gente vai acrescentando os ovos aos poucos. Então, vamos bater o açúcar com a margarina. Gente, então aqui paramos de bater. Já tem um creminho aqui. Você vai ficar batendo aí até você não sentir mais as pedrinhas do açúcar. Tá? E agora aqui nós vamos acrescentar o trigo. Vamos acrescentar o trigo aos poucos. E aí a gente vai misturando devagarzinho. Aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente vai colocar o trigo, né? Batemos o ovo. São três ovos, mas às vezes os ovos têm a variação do tamanho do ovo, né? Eu não costumo pesar o ovo. Às vezes o ovo está grande, está pequeno. Então, aí o líquido fica aqui, né? Aí eu misturo o primeiro o trigo. E se eu percebo que a massa está muito linda, misturar, né? Aí eu coloco o leite. Um pouco de leite. Vou acrescentando aos poucos. Se você quiser colocar o leite todinho e a massa ficar muito aguado, às vezes o bolo fica meio solado, né? Acontece isso comigo. Olha só como está essa massa tabacal. Está bem. Vou dar mais uma misturadinha aqui. E vou colocar a nossa castanha aqui dentro. Bastante castanha. Está triturada, não, no liquidificador parece que não deu mais. Vou colocar a castanha. Olha. E agora eu já vou acrescentar o fermento também, que nós já vamos dar essa mexida aqui e aí já vai para o forno. Uma tampinha de fermento. Colocar um pouquinho mais de leite. E aí já vamos colocar aqui na misturadinha. Precisa estar batendo muito, não. Então, aqui temos aqui a nossa máscara, né? Eu vou colocar no forno agora. O meu forno ali está 180. Vou deixar para uns 30 ou 40 minutos. Então, gente, enquanto o bolo laça, nós vamos preparar a nossa cobertura, tá? Então, vamos usar o quê? O leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho 120 ml de leite, mais ou menos. O leite que eu não usei todo no bolo, contentei mais um pouquinho e vou usar aqui. A gente sabe que se você tiver leite de coco também fica ótimo, mas eu ainda não tenho aqui. E aí, aqui tudo, a gente vai colocar a castanha, né, gente? Tem que ficar os pedacinhos de castanha em cima, que é o que vai fazer ficar muito gostoso. Vou dar uma baixadinha aqui para vocês verem. Olha só, os pedacinhos de castanha. Vou misturar aqui, vou levar ao fogo essa misturinha aqui. E eu nem vou mostrar para vocês, eu acho que nem tem necessidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos misturar, porque eu não quero que fique um brigadeiro, tá, gente? Vai ficar uma cobertura, daquelas coberturas molezinhas, né? Então, eu vou levar ao fogo ali, mexendo sempre, né, até... Sei lá, uns dois minutos, mais ou menos. E aí, eu mostro para vocês, tá? Que enquanto o bolo assa, aí também a cobertura já vai esfriando. E eu separei aqui umas castanhas, cinco castanhaszinhas. Que essa castanhazinha eu vou colocar em cima do bolo, na hora de decorar. Então, vou lá fazer aqui e já mostro como ficou. Bom, então, gente, estamos com a nossa calda pronta. Vou colocar aqui, vocês vão ver daí. Como ficou molhinho, porque ela vai depois. Um beijo, é hora de experimentar esse bolo. Então, não desiste do vídeo, não. Fica até o final, que você vai ver. Vai ficar gostoso. Quer dizer, você não vai provar, hein? Mas só de olhar, tem que adiantar. Gente, acabei de tirar o bolo do forno. Tá quentinho ainda, tá? Tá aqui a minha calda, ainda nem esfriou direito. Mas eu decidi que eu vou logo colocar aqui, né? E aí, deixa esfriar depois tudo junto pra gente cortar. Olha só. Esses pedacinhos da castanha. A calda ainda tá goadinha, gente. Ainda tá quente, tá? Não amoleceu direito, mas olha. Essa calda aqui, pra esse bolo, não precisa ser um brigadeiro. Ser uma calda assim, molhinha mesmo. Coloquei tudo de novo. Será que tá tudo cheio de calda? Ah, então vou colocar a nossa castanha aqui. E aí, em cima, que ela é o detalhe que ela faz. Então, gente, agora só vou esperar esfriar, né? Porque tá muito quente mesmo. E aqui também, na cozinha, tá um calor horrível. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Tá? Esse bolo é uma delícia, o bolo de castanha. Muita gente já quis experimentar, né? Não vou cortar agora, porque eu estou esperando uma visita. Nós vamos cortar na hora que ela chegar. E pode ser que demore. Mas, gente, é uma delícia esse bolo, tá? Você não vai se arrepender de tentar fazer aí na sua casa. O gostinho de castanha, os pedacinhos de castanha dentro do bolo. Muito gostoso mesmo, tá? Obrigadão por acompanhar até aqui. Um beijão a todos. Tá? Não deixa de curtir aí, tá? O vídeo, porque é muito importante pra mim, pro canal, né? Ganhar a curtida de vocês. Quando vocês estão comentando, estão curtindo, compartilhando, eu entendo que vocês estão gostando do vídeo. e isso me motiva mais a gravar mais vídeos pra vocês, né? Que essa é a interação da gente. Então, beijão a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.